Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Destiny Roleplay, Destiny Roleplay é onde a gente tá fazendo nossa sériezinha, né? É o seguinte, no último vídeo eu peguei lá o trampo de leiteiro, leiteiro, agora a gente vai lá tirar o leitinho da vaca, né irmão? A gente tem que subir de leve, eita, o que que você faz, irmão? Creio que eu tirei a mosca, tá, demorou, calma aí, vambora, é, só tem que lembrar, onde é que é, né? Calma aí, calma aí, o que que esse carro tá parando aí, irmão? Vou confiar não, vou confiar não, não, vou confiar não, não conheço, tio, não conheço, eu não tenho arma, não vou confiar, vou parar perto daquele carro ali, falar que alguém tá querendo me roubar, mano. Cuidado, 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 cuidado! Beleza, atropelou o cara, sai, 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 sai. Quem é esses irmãos atrás de mim, tio? Porra! Só quero fazer uma parada, velho, isso, isso, para aí, para aí. Deixa eu quieto na minha, deixa eu só ver onde que é o local. Pra pegar o leite, a gente tá aqui, o leite é onde, velho? É no coração da esquerda, lá em cima, né? É no coração da esquerda, acho que é lá mesmo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir... A gente pode ir reto, né? A gente pode ir reto pela praia e depois subir à direita. Isso aí, vambora. Sei lá, quis mandar ali em cima, vambora. Aquele cidadão ali, tô com sede e... Opa, fome, 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 fome. Calma aí. Cara, é muito botão, ó. Calma aí. É, não é esse botão também, é o quê? Isso, é o I. Ah, eu tenho uma arma sim, velho. Esqueci, calma, calma, eu tenho arma. Qualquer coisa. Deixa eu comer uns hambúrguer aqui. De boa. Tomar uma coquinha. Tá tranquilão, estamos tranquilão. Fome e sede controlada. Papo, típico. Esqueci que eu tô com uma Uzi aqui, irmão. Tô com uma Uzi, velho. Eu vou equipar ela quando chegar lá perto, velho. Porque eu tô ligado com esses caras aqui. Eu já peguei o trampo de leite, né? Peguei, eu tô lembrado que eu peguei. Calma aí. É que, né, eu tô gravando há poucas horas de lançar aí no YouTube pra vocês. Calma aí. É, leiteiro, tá? Leiteiro. Eu gosto de gravar vários em sequência e deixar programado no YouTube. Por quê? Porque a qualidade fica melhor ainda pra vocês, mano. Quando eu gravo e solto, tipo, num prazo de 5 horas antes, a qualidade não fica... Aquela qualidade boa, 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 boa. Fica boa, mas não fica tão boa. Tá ligado? Igual agora. Deve tá boa, mas não está tão boa como deveria estar boa. Tá ligado? Vocês entenderam? Não entendeu, vocês vão entender. Um dia entende. Se você não vai entender, você nunca vai entender isso aí, velho. É, eu tenho que virar pra onde agora? Eu tenho que virar à direita aqui e voltar, né? Deixa eu vir por aqui. Deixa eu só olhando o mapa aqui que eu não tô lembrado. Compro balde de leite. Chega na folha. Tá vendo? Mano, os caras compram balde de leite. Então, dá pra gente ganhar uma grana boa com leite aqui também, velho. Lembrando que eu tô com muito dinheiro já também. Deixa eu ver por onde eu tenho que ir. É por aqui mesmo, né? É por aqui. Eu desço ali, depois eu vou reto. Meu Deus, que bagunça. Calma aí. Eu sei que eu tô todo na contramão. Eu tô. Mas eu só tô fazendo o que não é na lei. Mas não tem nada a gente a rever. Calma aí. Isso. Agora sim. Agora sim. Agora a gente tá tranquilo. A gente vai passar por cima da ponte. Correto é passar por debaixo da ponte, né? Correto é passar por debaixo da ponte. Gente, aqui não é o local ainda. Ué. É isso mesmo. Eu viro a direita aqui agora. De boa. É isso aí. É que a gente ainda não tem level ainda pra fazer a droga lá, mano. Tem que pegar level 8. Então pra eu pegar level mais rápido, o que que se sabe, né? A gente tem que pegar o leitinho da vaca, tá ligado? Leitinho da vaca, irmão. Leitinho da vaca. Então, você fica me pedindo pra eu poder fazer vídeo longo de MTA. Então, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não coloco vídeo longo. Aqui no YouTube dá pra você saber em média em quantos minutos a pessoa fica vendo o seu vídeo. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já tô chegando aqui no leite. Em quantos minutos o cara fica vendo o seu vídeo. E os vídeos de MTA, os vídeos de MTA longo, os caras não vêem nem a metade, mano. Na média. Então, não tem como ficar botando vídeo longo, cara. Eu sei que tem alguns que vê, tá ligado? Muitos aí vê, mas quebram, né, velho? Fazer uma parada que ninguém fica vendo. Tem gente aqui pegando leite, hein, velho? Tem gente pegando leite. Tô vendo os carrinhos ali. Deixa eu deixar o meu carro aqui também. Vamos ver como é que pega o leitinho da vaca. Sai, sai, irmão. Deixa eu trancar o carrinho aqui agora. Vai, irmão. E aí, como é que tranca? Como é que tranca? Aí, caralho. Veio que eu... Veio que eu trancado. Veio que eu trancado. Vamos embora ali no leitinho da vaca. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo, irmão. Olha ali, ó. Deixa eu perguntar o pessoal. Olha aí, rapaziada. Como é que tá a parada do leite aí, mano? Tá dando bastante leite? As vaquinhas hoje? Tranquilo. Ninguém fala. Tudo mudo. Isso aí. Eu gosto assim, ó. Ah, não, irmão. Elas comeram pouco capim, eu acho, cara. É, mas eu tô vendo, né, mano. Só tem terra no chão, cara. Como é que essas vacas vão dar leite, irmão? Pois é, mano. Leite todo sujo, orgênico. Aí é foda, mano. Aí vai ficar barato os baldes, né, mano. E os seus olhos? Os caras tratam bem as vacas, velho. Deixa eu pegar um leitinho aqui também pra mim... Trampar, né. Pode é que elas estão meio paradas, né, mano. Elas não se animam. É, então, não tão dando comida certa pra vaquinha, pô. Barra coletar. Você não tem um balde... Ah, beleza, mano. Tem que comprar balde aqui também, velho. Ah, não é... Ah, ali, ali. Compro balde, tá, tá, tá. O que que é, irmão? Passar o cheio aí, mano. 50 baldes, mano. Pago 100k em 50 baldes. Eu também vou pegar aqui, porque eu também quero comprar, velho. Tô precisando. Deixa eu comprar balde aqui. Balde de madeira. Você tem... Ah, mano. Calma aí. A IDB... Ah, esqueci, esqueci. Aqui, tem que pegar dinheiro aqui, ó. Nossa, quase. A gente tá com 755 mil, mano. Deixa eu sacar aqui... Eu não sei. É um balde? Só que precisa comprar? Será? Vamos fazer um teste, mano. Eu acho que é um balde. Deixa eu perguntar os caras ali. Já saquei o dinheiro. Sai aqui. Vou comprar um baldinho. Pronto. Deixa eu perguntar aqui. Ô, irmão. Deixa eu perguntar pra vocês aqui. É um balde só que compra? Já dá pra ir pegar os leites? Ou tem que comprar vários baldes? Não, mano. Você compra o total de balde que você quer, vai enchendo. Ah, entendi. Deixa eu pegar aqui, então. Valeu. Só que se você comprar 50 baldes, você consegue vender por 100 mil 50 baldes, entendeu? Ah, então vou comprar ali, então. Calma aí. 50 baldes, 100 mil, mano. 50 baldes, 100 mil. Vocês estão ligados nisso? Imagina quanto que deve demorar, mano. Vou comprar mais um. E mais um. Vamos pegar 3 baldes. Só pra ver o tanto que vai demorar. 3 baldes. Será que essa vaquinha aqui? Essa vaquinha aqui, não sei não, irmão. Os caras já pegaram o leite dela. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a minha. Barra coletar. Aí, ó. Nossa, aqui. Aqui tem essa animação e na porra do GTA não tem, mano. Olha isso. Impossível alguém moderar um mod e não consegue criar uma vaca. Criar uma porra de uma vaca pra tirar um leite, mano. Porra, MTA. Jogo criado há 15 anos. Tem essa parada, mano. 15 anos eu acho que tem esse jogo. Se eu não me engano tem uns 15 anos, velho. Você tá ficando doido, velho. Ó, minha vaquinha aqui tá boa, mano. Tá dando leitinho até que razoavelmente. Bom, velho. Tô tomando aqui um pouquinho. Sim, sim. O leite da razoa aqui é bom. Só a ração, né? Que não é aquela qualidade boa. Entenda, entenda. E quem é o dono aqui, mano? Não tem dono, não? A gente só pega aqui e já era, tio? Não, é aquela mulherzinha que tem encostada ali, mano. Acho que ela... Isso aí, ó. A Maria. A Maria. Isso, a Maria. Ah, pode crer. Nossa, é rapidão pegar o leite aqui, hein. É demorado não, velho. Você agacha aqui, pega o leitinho, pá. E depois você vai vender, velho. E aí, irmão. Gostou da minha vaquinha aqui? Minha vaquinha aqui tá boa, mano. Ela tá meio gordinha. Tá cheio de leite, velho. Cara, tá cheio de tatuagem ali, tio. Caranhas. É, mano. Vendeu uns 50 baldes aqui agora com o cara aqui. Boa, boa. É, chegando. Quanto é que você tá querendo uns 50 baldes? Ah, eu pago 100 mil. 100 mil você paga, mano? Eu também tava querendo comprar alguns, velho. Fala aí, irmão. O que você tá querendo falar, irmão? Você tá aí cheio do... O cara tem uma... Comprar uns baldes aí? Mas você tem 50 baldes pra vender? Isso, tá cheio. 50. Porra, dá aquele descontão, irmão. Tem que ser 100zão, velho. Caralho, leite da minha vaquinha amaralha. Aí, pra você, eu consigo fazer por 50, velho. 50k? Então, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou te pagar 55k, mano. Mano, o leite da minha vaquinha é amarelo. Ih, rapaz. Nem pega mais, irmão. Nem pega mais. Puta merda. Tá, peguei aqui 3 leites. Vou comprar do cara aqui. Cadê, irmão? Deixa eu ver aqui. Vou mandar 3 baldes. Irmão, você pode falar sua identidade aí pra eu poder passar pra você o dinheiro? Minha identidade é Thorne Ribeiro, mano. Como é que é a sua identidade? Minha identidade... O número da minha identidade é 1505. Meu nome é Thorne Ribeiro. Como é que é, irmão? Qual que é a sua identidade? Não entendi. Ó, o número da minha conta é 1505. Meu nome é Thorne Ribeiro. Você tem certeza que esse é o número da sua identidade, irmão? Certeza, certeza. Dá uma conferida. Pra gente não ter problema, Thalier. Pra gente não ter problema, tá ligado? Caralho, o cara tá me passando em número errado. Daqui a pouco passa o dinheiro pros outros, pô. Ah, 1505. Calma, é que eu tô ruim da visão, mano. Tá ligado? Como é que é a identidade do senhor? 1705. Hum, porra. Tem que eu tô ruim da visão. Tá doido que eu vou passar dinheiro assim, mano? Então não sei. Eu vi os óculos aqui, ó, mas... Bem cheio, já não tá mais de fazer outro. Aê, mano. Obrigado aí. Qualquer coisa... Tonho Ribeiro, Tonho Ribeiro. Tu pode crer, Tonho Ribeiro. Valeu aí, mano. Se tiver mais aí, a gente... A gente compra mais, irmão. É isso aí. É pra quem mesmo que eu venda? É pra aquela mulher lá, né? Cadê a mulher que tava ali? É, ela... Acho que desmaiou, né? Tá muito sol quente, né? Mas será que se a gente deixar o balde ali, já tá de boa também? Ah, tá de boa, mas ela paga pouco, mano. Não compensa, não. Ela paga 194 por balde, entendeu? Ah, e tem que esperar ela voltar, então, pra poder vender. É. Se você quiser ganhar um pouco ainda mais, mano, é compensa você vender pra... O pessoal que trabalha aqui, entendeu? Ah, não. Mas eu quero... Ficar mais forte, tá ligado? Eu quero poder fazer outras coisas. Aí eu vou ganhar... Experiência em outros trampos, né? Exatamente, exatamente. Se eu fizer isso ali agora, eu não vou conseguir isso, não? Ah, vamos lá ver, vamos lá ver. Acho que se eu vender esses 50, ele ganha um bom... Uma boa... Demorou, vamos lá, vamos lá. Ganha bastante, chiste. Deixa eu ver aqui, irmão. Ih, rapaz, mataram a senhora, mano. Aí, quebra nóis. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu sei que se eu conseguir 900 bombas de leite, mano, você consegue o parque de 15 aí, mano. De trampo aqui, tá ligado? Não tô conseguindo aqui, mano. Acho que não dá, não. Tá com os baldeiros? Opa, calma, calma, consegui, consegui, consegui. Ah, eu tenho que ir voltar lá. Boa, boa, boa. Deixa eu ver aqui. É, foi sim, mano. Tô com 13 mil, caralho. Só que gastei dinheiro pra porra, deixa eu ver. Foi, foi, irmão, foi. Deixa eu depositar. Foi. Ó, se eu conseguir ir comprar uns 500 baldes, achei que dá bastante. Pode crer, pode crer. Ah, você pega mais balde aí, mano. Se tiver mais e vender pra nós, toma aí, velho. Eu vou lá dar uma enchida nos baldes lá, velho. Também vou pegar aqui umas vaquinhas aqui, aí eu compro de você e vou pegar o meu também, mano. Beleza. Vambora. Vambora que a gente tem que pegar mais aqui, velho. Tem que pegar mais balde aqui. Ô, eu guardei, né, o animal do caralho mesmo, né? Guardei a porra do dinheiro que poderia usar pra comprar os baldes. Deixa eu sacar aqui. É, 13 mil e 200 de novo. Vou deixar esse dinheiro só pra comprar balde e foda-se, né? Deixa eu ver aqui. Guardar. Agora sim, mano. Vamos comprar a quantidade aí. Vamos ver quanto que vai dar 50 baldes. Ah, vai dar pouco. Não vai dar tanto dinheiro assim, não, mano. 40, 50 baldes. 4.500. Item comprado. Vambora. Bora pegar leitinho da vaca. Leitinho da vaca. Vamos pegar leitinho da vaca. Barra coletar. Olha lá, agora que eu fui ver, mano. Sai leite mesmo, olha lá. Agora que eu tô vendo isso, velho. Caralho. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eu vou pegar mais leite. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezinho. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti